Cuidado, filho, cuidado, quem você chama de amigo É galera, eu ainda não sei o que o Terápagos quer dizer com cuidado com quem você chama de amigo Então tá na hora de começar a ficar de olho em todos os participantes de Pixelmontera Então por isso eu construí esse Observatório Pokémon Que basicamente vai ser a nossa nova casa E sério galera, já clica aqui embaixo no botão de gostei se vocês curtiram essa casa Porque sério, eu fiquei muito tempo construindo ela E bora chegar em 4 mil lives pra continuar saindo Pixelmontera todos os dias Tá na hora galera de apresentar o Observatório de Metal Pra quem teve a brilhante ideia de fazer um observatório Não tá vendo nada né Pera, você me deixou fora daqui falando pra não pegar bear, pra não ficar fazendo curry, pra fazer um monte de coisa porque você tava construindo Mano, tecnicamente eu fiquei mais de 10 horas da vida real construindo o nosso Observatório amigo Então você fez o Observatório mesmo Mano sim, vem, 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 ficou muito legal Não olha, não olha, não olha, não olha, surpresa, vem, tá preenche, preenche, vem Ó, ó, tô olhando só pro chão, tô indo certo É, pô, você vai cair um bloco agora, isso, ó Pro lado, pro lado você vai bater a cabeça Calma, calma que eu acabei de ver Trevinho, agora, não, mais pra frente, senão você vai ver só as panelas de câmera, vem pra cá Trevinho, eu apresento a você o novo Observatório de Metal Mano Mano, ficou muito da hora, não ficou? Que? Foi você que fez isso aqui? Olha, foi eu e o Breno que a gente ficou mais de 10 horas fazendo da vida real Mas ficou muito maneiro, não ficou, mano? Cara, ficou muito bom E olha aqui dentro, ó Depois, a gente não fez ainda, mas mais pra frente, ó Aqui vai ser um raro que a gente pode meio que observar o servidor inteiro, ó Dá pra ver todos os quatro cantos do server O que a galera tá fazendo, o que eles não estão fazendo E aqui embaixo, Trevinho Você não tá ligado o que vai ser Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ó, nessa aqui, nessa aqui, ó Aqui embaixo Vamos ver se a sua mente maligna pensa O que que você acha que eu vou fazer aqui dentro desse lugar escondido? Eu acho que você vai fazer a sua prisão de... Ah! Você vai fazer... Você vai fazer a sua prisão de Pokémon aqui Exatamente, Trevinho Aqui vai ser onde a gente vai pegar os totens da galera E vai meio que prender os Pokémons do futuro e do passado Já que é a nossa missão que o Terápagos mandou Eu tenho uma ideia pra você pegar e fazer um túnel pra trás aqui, tá ligado? Daí, tipo, fazer tipo um túnelzão, sabe? Tipo, passagens secretas, assim, sabe? Você fala pra ninguém descobrir o que eu tô fazendo, basicamente? É, tipo, tem aqui, daí tem um, tipo, uma porta secreta aqui, digamos assim Tá ligado pra trás, assim, tipo Aí tem uns corredores, tá ligado? Muito louco É, porque ninguém ainda aqui dentro do servidor sabe Que a nossa missão é pegar os Pokémons do futuro e do passado E, consequentemente, eu vou ter que pegar os totens de quem tem essas tipagens, né? É, e você pode aproveitar e fazer isso, né? É, então eu acho que é até melhor, né, galera? Ficar um pouquinho escondido pra ninguém descobrir a nossa missão O que foi, Trevinho? Se tu der arroba lá no nosso G, né? Que é onde a gente vê os crafts E colocar arroba Secret Craft tem o mod Secret Craft, o vinho Nossa, então dá pra fazer meio que umas passagens secretas e tudo mais E não só isso, a gente podia colocar umas câmeras, né? Pera, você fala, tipo, espionar os players de Pixel Montera? É, a gente coloca umas câmeras secretas por aí E a gente pode colocar, tipo, observar ali na luneta, né? Quando a gente tiver lá na luneta, observar os players por ali Mano, você sabe que a sua mente é muito maligna, né, Trevor? Você tá ligado? A gente coloca umas câmeras secretas sem ninguém ver, tá ligado? Ninguém pode contar, não pode contar, gente Então tá, mano, então agora a gente vai precisar de alguns materiais pra fazer esses itens Porque, galera, o Terápagos mandou a gente ficar ligado com alguns participantes aqui Então eu acho que a ideia do Trevinho é muito válida Vamos começar a observar escondido os players de Pixel Montera E falando em player do servidor, Trevinho Parece que alguém passou aqui na nossa plantação, amigo Gelado, peguei um pack Pegou, é? Ah, já falou, viu? O que ele deixou, pelo menos, dentro do nosso banco? Só isso? Só uma moedinha? Ah, que bicho louca, hein? É, o Baiô deixou duas, hein? É Não, foi o Zaniral, o Zaniral deixou duas pra gente Tá ligado que eu vou cobrar essa moedinha dele, né? É, você tem que ir lá, chegar lá e falar assim Então, é, não custa só uma moedinha, sabe? Vim cobrar o aluguel Não, e não foi só isso, foi o pack que ele pegou Mas, galera, o que vocês acham da gente abrir uma lojinha de curry E vender algumas coisas, sei lá, como, ó, sei lá, réu de item e tudo mais Comenta aqui embaixo, abre a lojinha Porque daí, eu e o Dragon, a gente pode meio que construir uma nova loja E acho que ficaria bem legal, você não acha, mano? É, mas tem que ter uma cuidado com o esconderijo secreto, Alfinho Verdade, pode virar meio que um lugar pra galera vir meio que achar a nossa missão É, eu acho que se for ter loja, tem que ter em outro lugar, sabe, Alfinho? Legal, daí a gente pode ter um novo terreno Mas, Trevio, a gente vai se separar por um minuto, meu amigo Porque você vai ter que ir atrás de fazer essa universal bloco que renforça Que vai meio que reforçar vários blocos aqui no servidor E eu vou atrás pra fazer as câmeras, os blocos pra fazer as câmeras Pode ser, mano? É, eu preciso de três, três varinhas pra fazer, sabe Eu tenho que fazer a level 3 Ah, level 3? É, olha lá, ó Tem que ser a level 3? Ah, sim, não é todos os blocos, senão se encanta daí Tá bom, então eu vou atrás de fazer os negócios da câmera E de fazer o tablet também, beleza? Então daqui a pouco a gente se encontra aqui pra começar a espionar os players, tá, amigo? Deixa eu só vou catar o diamante aqui que eu vou usar primeiro É os meus diamantes, é! Não é mais, não é mais, é meu agora É, Trevinho Você conseguiu fazer o negócio de reforçar? Tenta quebrar aqui, enfim, vai Pera, vai falar que esse bloco aqui é totalmente... É indestrutível! Aham Cara, então quer dizer que agora a gente pode fazer uma base 100% segura também, se a gente quiser É, dá pra fazer uma base gigante, só vai ter que... É, eu acho que fazer mais uma dessas, porque é grande a base, né? É, pera, ele quebra? Aham Aham Mas Trevinho, mas agora que você colocou aqui, essa redstone não quebra, mano! Não, mas é que a gente usa isso aqui, ó, sabe? Aquela coisa de cortar bolo, parece aquele... Aquela coisinha de fazer forma de bolo Bolo ou não? De biscoito? Aham, a picareta não quebra, mas o negócio de cortar bolo quebra! É, daí tem que ser o meu bloco, né? Tem que ser o meu, e esse aqui também tu precisa, acho Tá, beleza, eu também preciso de um glass pane, isso É, eu já tinha feito, você tinha pedido pra mim, né? Então tá, galera, eu tô com um laser bloco, acho que sobrou teu, Trevinho, tô? Tô! Valeu Então tá, galera, agora eu vou precisar de iron e um stick, mano, vai ser muito de boa, mano, vai ser muito de boa Porque iron a gente tem aqui, iron a gente tem aqui e madeira também, tá, ó, stick, boa Aí a gente coloca, ó, um voo... Ah, já fez, já fiz uma câmera, Trevinho, já fiz a primeira câmera! Ai, nice! Tem que eu ficar bem escondido pra ninguém ver o filho É, e agora eu vou fazer o monitor, galera E agora sim, temos a câmera e o monitor em mãos pra começar a espionar a galera aqui dentro do servidor, Trevinho Vai ser engraçado, espionar, imagina ver a galera que eles tão fazendo? Mano, mas sabe o que é o pior? Hã? Ó, eu vou fazer o seguinte, Trevinho, fica aqui, ó Será que eu consigo quebrar depois essa câmera, mano? Consegue? Eu acho que sim, fica aqui, fica aqui Eu vou te mutar aqui na carro e você fala pelo jogo, beleza, mano? Tá Será que eu consigo te ouvir pelo jogo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, pera Ó, vou mutar, vou mutar, vou mutar, tá, vou mutar aqui, pera Tá, galera, agora eu tô mutado, o Trevor tá ali dentro Não dá pra ouvir ele! Trevinho, dá pra te ouvir, mano! Sério? Mano, o áudio só fica um pouquinho ruim, tá ligado? Mas dá pra te ouvir, cara! Que bizarro, mano! É, Trevinho, e aqui que o Yuri mora, mano? Dentro do templo do mar? Impossível! É, e você acha que o totem dele é do quê, então, né? Ah, óbvio que é o totem de água, né? Ó, você não pode contar pra ninguém que eu te trouxe aqui Eu acho que ele só confiou em mim aqui dentro do servidor E o totem dele tá à mostra! Ele te contou o que é aqui? Mano, literalmente ele me trouxe aqui já umas três ou quatro vezes, Trevinho! Nossa, que cara! Mas não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega! Não, Trevinho, é o totem dele! Que vontade, que vontade de pegar, não, não, não! Ó, metanoia! Ó, galera, eu falo lá pra vocês que a tipagem em água dá uma coceirinha na mão pra roubar esse totem! É mó forte! Ai, eu gosto muito da tipagem em água! Ai, eu vou pegar! Ai, eu vou pegar, eu vou pegar! Dá vontade, né? É coça a mão, né? Mano, porque é muito bonito, muita gente não percebeu Mas os totens, Trevinho, é basicamente o símbolo Terra nos novos jogos de Pokémon Então, esse símbolo aqui é o símbolo de Terra, de água lá nos jogos, entendeu, mano? É, ele fica em cima da cabeça, né? É, mó legal, mó bonitinho! Mas tá, Trevinho, em qual lugar você acha que o Yuri não vai ver, mano, uma câmera escondida aqui? Cara, tem que pegar um lugar que não dê pra ele ver direito, tá ligado? Será um lugar baixo, atrás de uma coluna? Será que é aqui, mano? Nossa! Onde? Aqui, ó, aqui onde eu tô! Aqui bem no cantinho, será que é muito óbvio? Nossa, esse bloco, esse bloco branco, né? Pode ser também, mas o bloco branco eu acho que vai ficar tampado, Trevinho, mano! É, verdade, né? Será que aqui é muito óbvio na cara dele? Na cara dele, é, vem na fuça dele! Cara, dá pra ser pra cá também, Trevinho, será que aqui é um bom lugar? Ah, tipo atrás aqui, né? Tipo, eu acho que dá pra ver, mas eu acho que é o lugar mais seguro, eu acho Porque acho que o lugar que ele mais fica é perto do totem, né, não? É, talvez aqui seria um bom lugar, porque ele fica olhando pra cá, né, pro totem, né? Eu acho que eu vou colocar ali, vamos ver se dá pra ver, galera, ó, aqui, beleza Agora a gente sincroniza, tá? E agora... Mano, tá, mas ó, se ele não olhar muito bem, dá pra gente dar uma espionada, Trevinho! E aí, ó... Nossa, véi... Dá pra ver muito? Dá pra ver muito? Ela se mexendo? Olha aqui, olha aqui... Nossa, pior que dá, galera, pior que dá! Nossa, tem o camo online... Calma, eu vou usar uma coisa, Trevinho! Dá, 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 dá! Boa, Trevinho! Boa, 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 boa! Coloca mais um aqui, ó... Agora sim, galera, é só esperar o Yuri entrar no servidor e vamos ver se a gente consegue meio que espionar o que o senhor Yuri tá fazendo dentro do servidor Trevinho, tá vendo ali o Yuri, mano? Tô vendo tua tela, mano, você tá compartilhando pra mim, deixa eu ver Pera, ele tá dando curry pro Palafin Pera, esses dias ele veio me pedir ajuda pra evoluir esse Palafin aí Falou que o Terábalos queria que ele virasse o coração do mar e tudo mais Caraca, mano, eu acho que não é o Yuri que o Terábalos quer que a gente tome cuidado Porque eu acho que ele não tá meio que nem aí pra gente, Trevinho Ele tá upando o Pokémon dele, tá na dele, tá de boa na coisa e não viu até agora a câmera É, até agora ele não viu a câmera E sabe o que é o pior? Ele me falou onde tá o Totem dele Então eu acho que seria muita burrice na parte dele Me falar onde tá o Totem dele e meio que me trair Eu acho que é meio peça na parte dele, você não acha não, mano? E eu acho que não seria muito esperto ele falar isso não, porque eu quase gatei ele também É, então, mano, se eu pudesse pegar, galera, o Trevor, o Chará, qualquer pessoa da gente conseguia pegar o Totem de água Então, ó, Yuri Dinamite está desconsiderado como uma ameaça Eu acho que tá bem tranquilo e acho que não é o Yuri Agora, Trevinho, que a gente sabe que não é o Yuri Eu sei que alguém mora dentro dessa caverna Só não faço ideia de quem seja, tá ligado, mano? Quem tu acha que é aqui? Olha, não sei, mas sei que lembra daquela erva lá que eu peguei pra brindar no meu ferrotorno? Lembro Eu roubei dele Ah, não, 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 não É, eu deixei algumas coisas aqui pra ele também Eu não faço ideia de quem seja o dono dessa base Mas, Trevinho, que tal a gente colocar a câmera? Nossa, aqui vai ser difícil, mano Pra gente saber quem é que mora aqui? É, pra saber quem mora aqui E se é essa pessoa que vai tá meio que armando contra a gente, tá ligado, mano? Uma boa, mano Só a gente tem que colocar no lugar bem... Talvez aqui, ó Fazer um buraquinho assim, ó Nossa, será, mano? Aí colocar bem aqui, ó Pera, aí bem ali, ó Pera, mas será que lá no final dá pra ver? Pera Aqui tá Aqui que seria a câmera 3, deixa eu ver Isso dá pra ver? Dá pra ver? Mano, dá Tipo assim, na frente da fornalha ali, tá? É, eu acho que a pessoa vai na fornalha, né? Pera, deixa eu pegar esses blocos aqui e pronto Você tem bloco esquentado aí, Trevinho? Não, mas dá pra esquentar na fornalha aqui Vamos esquentar na fornalha dele mesmo, mano, que é pronto Boa, 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 boa Vamos ver se a gente consegue, mano Se passar vai ser muito bom, tá, Trevinho? Vai ser incrível Daí dá pra ver pelo menos a perninha Ou escutar o que tá falando, né? Calma, 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 calma Pronto, ó Colocar aqui Pronto Acho que agora dá pra ver quem vai ser o dono Deixa eu ver se eu tiver de longe Dá pra ver Dá pra ver, dá pra ver Dá pra ver? Dá, dá Bem pouquinho, mas dá E ainda vou reforçar o bloco de trás Pra não poder tirá-la Nossa, boa, Trevinho Eu lembro disso lá do Minecraft Guerra Mas tem aquele bloco de coisa ali, Trevinho Então, mas daqui a pouco some, eu acho Será, mano? Ou será que eu pego mais? É, vamos pegar esse bloco aqui, vai É, vamos lá, vamos embora, vamos embora Vamos esperar ver quem vai ser o dono dessa base Que foi, Trevor, mano? Por que você me mandou fazer outra câmera, amigo? Mano, eu soube que tem uma atualização desse mod, Alfinho Ah, do Secret Craft? Aham, a gente jogou uma atualização bem antes, né? E agora dá pra colocar a câmera no teto Sabe aquelas câmeras redondas de, tipo, banco? Essas coisas assim? Tô ligado Pera, dá pra pôr? Aham, coloca bem lá no teto aqui em cima Olha aqui Pera, pera, e... Ai, cai Pera, e... Toma! Caraca, que tal! Mano... A gente tem que colocar isso no duro também depois, mano Mano, isso é muito imperceptível, caraca! É só um pontinho, tá vendo? Tá, calma, deixa eu linkar ali, calma Opa, calma E... Pronto, tá Agora deixa eu ver se dá pra ver, Trevinho Calma, fica aí, fica aí Ah, dá pra ver Olha pra cima, olha pra cima Nossa, que... Nossa, é muito bom Que da hora, galera Então tá Agora vem, 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 vem Vambora, vambora, vambora Senão alguém vai entrar Vou tampar ali, mano Vou tampar a outra, vou tampar a outra câmera Pera, você tirou a três? Ah, você tirou a três Ah, filho Não, dá pra ver, né, o Vinho? Tá bom, vambora, vambora, vambora Então tá, galera Agora é só esperar Quem é o dono daquela... Nem sei se eu vou chamar de casa, né Daquela caverna ali Barraco, barraco Trevinho, a gente tá agora Dentro do nosso observatório E, mano, eu acho que dá pra ver com a câmera do monitor lá naquela caverna, sabia? Dá pra ver daqui Bom, vamos dar uma olhada Porque eu acho que dá pra gente... Mano Dá pra ver? Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver Sabe quem é o dono daquela caverna? Pera, dá pra ver quem já é a gente lá? Tá, tem gente, tem gente Mano, é o Freeze O Freeze é o dono O Freeze é o dono Mentira Caraca O Freeze tem um arte é o dono, Trevinho É o Freeze... Ah, não Caraca, é um arte é o dono Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Trevinho Ai, ele tem um arte é o dono, mano Você tá ligado que o arte é o dono É da tipagem metal e dragão Então, ou seja Se eu sou metal Ele é dragão O Freeze é dragão, mano Mano Ele tá com metal coach na mão por algum motivo Tá, legal, tá, tá Já descobri mais do que suficiente Mas, pera Será que é o Freeze que tá, sei lá Querendo trair a gente Ou fazer alguma coisa com a gente? Se for o Freeze Ele tem um arte é o dono, filho E quer... Né? Toma cuidado Mas agora Ele saiu de lá, Trevinho Então, bora tirar essa câmera da mão Fingir que nada aconteceu Porque agora Eu também quero um arte é o dono É a evolução do... Como é que é o nome? Do... Do Uraludon Mas tem um problema E se eu te falar que o Uraludon É um dos pokémons mais raros Eu até dei uma cabeçada no microfone Tá tentando achar o Uraludon? É, ele vai ser mais difícil de spawnar Tá, então Como é que tu vai fazer agora pra achar isso? Vamos ter que ficar esperando o bioma? Vamos ter que esperar Não Vamos esperar Esperar, esperar Foi, Trevinho Que a gente veio aqui pra lá Essa Extreme Hills Nossa, eu não vi ali Não, não Mano, mano Aproveita Mano, isso é muito raro, tá? Isso é muito raro Aproveita, aproveita Aproveita aí, o fim Vai Recover Apareceu na nossa frente Recover South Korean Caraca, galera Mano Mano Isso é muito raro E realmente Expandou Mas espera Por que a gente tá aqui, Trevinho? Tadinho Tô deixando ele esperando Dá pra parar de mexer no Move Realigner Por favor E vem aqui capturar esse Pokémon Que eu tô segurando Nem sei quanto tempo faz Espera É assim que se faz É assim que se faz Tá, Trevinho Então você consegue sincronizar aqui Pra Nature Bold, mano Por favor Sincronizo, Fim Ó, peraí Pou Tá, nice E agora Eu vou entrar em batalha Com esse carinha aqui, véi E vamos ver se eu capturo ele Creaky Ball de primeira Vai, já vem Já vem pro time Vai, vai, vai Vai, 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 ó Como dá pra tirar um semi-lendário de primeira, ó Foi de primeira mesmo E esse foi o tutorial aí, ó Posse short Tutorial de como capturar É boa O menor short do mundo Alguém tem um PC aí? Não tô tendo Não Antes de mais ver Vamos lá pra baixo Os caras vão mexer no Move Realigner É, não Você entende como é que são as coisas Que beleza Já Não tem como é A gente pegar ele pra nós, não? Não tem Ele vai desespawnar, tá ligado? Fica aí, ó Eu acho que não tem nenhum ataque Que eu quero colocar Eu acho Mano Aproveita essa oportunidade, ó Fim Eu Nossa, é porque eu amo Ter um ataque prioridade Mas sempre que eu tô jogando Pokémon Showdown Eu enfrento Metagross Com no Agile, tipo Nossa Tentador Será, galera? Não sei Eu vou deixar passar essa oportunidade E comenta aqui embaixo Eu faço o Metagross com Agility ou não, galera? Cara, é que ele aumenta a velocidade, né? Aumenta em duas vezes a velocidade Isso é muito bom Porque o Metagross, né? É o Pokémon mais rápido do mundo E tu ia tirar o que daí? Então, eu tava pensando em tirar Bullet Punch Mas é um ataque prioridade Tipo, sai elas por elas, né? Que você não sabe Mas eu não acho o Bullet Punch tão forte assim Ainda mais que não é muita gente Que vai contigo com fada, né? Tá, então eu vou colocar, vai, galera Vou colocar Depois se ficar ruim A gente acha outro desse Depois a gente testa, então Esse Metagross com Agility Eu acho que vai ficar legal, tá? Então tá, amigos Só tem um problema agora Aqui pra nossa casa Também Como será que a gente evolui o Duraludon? Eu não faço a menor ideia Bom, mas eu acho que essa pessoa Que acabou de voltar pro servidor sabe É, o Freezy Pergunta aí, ele tem o White Shaludon? E galera, eu voltei aqui pra caverna E eu acho que o Freezy voltou pro servidor Olha ali o nick dele Vamos ver se ele já tem o item do Duraludon pra evoluir Bom dia, senhor Bom dia, bom dia É, gostei da sua skin, viu, Freezy? Gostou, gostou do meu Aclean? Gostei do seu Aclean, não É novidade? É novidade, novidade Gostou, gostou? Sabe o que é mais é novidade, mano? O que você quer? Olha, eu fiquei sabendo que o senhor tem um Pokémon aí Um itemzinho pra fazer um Pokémon bem legalzinho Por acaso, você quer isso aqui? Isso mesmo É, é isso o que você quer? Pera, isso daí serve pra fazer o Duraludon? Isso, isso, isso Então quer dizer, se eu sou metal, você é dragão, né? Sofato Vai, mas acho que todo mundo já sabia já, cara Ah, eu tinha minhas suspeitas, Freezy Não era 100%, tá ligado? Ah, eu também não sabia que você era metal Agora eu sei Ah, mas você já ia saber também Já que eu quero seguir O fã, o fã, o fã, o fã, o fã Por uma bacanatela de uma moeda de ouro, ele é seu Uma moeda de ferro, na realidade Eu também não sou tão carinho assim Que susto, porque eu não tenho mais a minha moeda de ouro Ah, toma cuidado Eu acho que poderia ser o meu preço Mas não, você é seu amigo Uma moeda de ferro É muito difícil fazer esse item aí Cara Você precisa de um maquinário Que por sinal eu deixei escondido Porque Por motivos de Eu não quero aqui, desculpa Beleza, mano Então, eu compro de você por uma moeda de prata Fechou? Fechou, fechou Eu gosto de dinheiro Pode passar o dinheiro pra cá Ó, aqui, ó Toma, tá na mão Tá na mão, Freezy Dinheiro, dinheiro Eu gosto de dinheiro Beleza, então Muito obrigado pelos itens E cuidado, tá? Oxi É o que acabou esse buraco, mano É, galera A gente acabou de comprar o item Que vai evoluir o nosso Duraludon Só que tem um problema Eu acho que essas coisas aqui Tá deixando muito na cara Que a gente tá estudando as pessoas É Assim, eu acho que não Eu acho que tá bem verídico Estudando o que, mano? A gente tá observando as pessoas Tá legal Estudando verídico Ah, o Alfinho, verdade Por quê? Tava com você, é? Tava, gostou? Agora sim, galera Pegar aqui o meu Duraludon Por favor, tenha sincronizado a nature Sincronizou, boa Ele é bold E agora, mano Tá na hora da gente evoluir esse carinha Se tudo der certo É só entregar esse item Que eu nunca vi na minha vida, galera Mano, o que item é esse, mano? Um item diferente Qual o nome disso? Precision Mechanism Meu Deus Mano, não sei nem como o Freezy fez isso Só sei que custou uma moeda de prata É caro, hein? É, então vamos lá E agora o Duraludon vai receber sincronizado Vamos Ele tá evoluindo Vire uma ponte Vire a ponte suprema Vai virar aquela... O que é o arte da Ludon, mano? Mano, ele é tipo uma ponte, ó Pera, ele vai evoluir Beleza Ó, beleza, tá? Ah, ele é aquelas pontes que sobe Ó, tá vendo ele aqui? Se ele colocar meio que ficar... Meio que com quatro patas, sabe, mano? Ele vai virar tipo uma ponte Ah, aquelas pontes elevadiças É, mó legal E esse Pokémon tem a mesma habilidade do Muddale, galera Só que ele tá de Heavy Metal, por enquanto Ah, tem um ability patch aí, Rih Ah, eu vou precisar de um ability patch depois, galera Porque eu não quero essa habilidade Eu quero usar Stamina Que é a mesma habilidade do Muddale Que toda vez que ele tomar um dano Ele vai dobrar a defesa física dele Opa Roubadíssimo Então é level 98, galera Eu acho que não vai dar, Chiquinho 98 Calma Relax, confia, 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 confia Mano, é muito... 99 Confia, confia, relaxa Eu tenho ainda Calma Pro seu azar eu tenho Mano, a gente tem que abrir uma loja de Curry Na moral, isso vai dar muito dinheiro E o Lenelso Ah, ele Cara, eu acho que esse daqui é um dos meus Pokémons favoritos Que eu tenho, tá bom, mano Legal O que você acha legal ele, Alfinho? Cara, eu acho ele muito maneiro E ele é muito forte também Sempre quando eu enfrento ele no negócio Eu sempre tomo uma surra, tá ligado? O Brunodon já era forte Imagina se fosse, tipo, o, né Por exemplo, a evolução dele É muito bom, mano, muito forte É, e o Duraludon agora dá pra gente colocar Eviolite, sabia? É verdade, né? Porque agora tem o Machado Duraludon É, ele fica até mais forte Depois eu vou ter que pensar na terastalização dele Que sabia que é onde a gente fez terastalização E tem o brilhinho? Não tem o brilhinho Calma, né? Ô, terápagos, vamos querer? Calma, a gente tá no Minecraft A gente não tá no jogo de Pokémon Dá pra você mostrar o filho pro Charada daqui a pouco? É, eu posso mostrar com o Metagross e com o Panil O Kingabit Ele virou voador Charada E não atinge golpes nele, gostou? Que robato, mano Não, mas é que nem Mega Evolução Usou uma vez e usou, tá ligado? É, só que todos os meus Pokémons estão com Teras Menos o Archelodon agora Mas, Chiquinho, você gostou do nosso observatório? Eu vi, mano Que vocês eram uma reformada aqui e tal Vocês viram um observatório bonito Ficou mó legal, né? E aqui depois, Chiquinha Vai fazer o laboratório secreto Onde a gente vai ter que pegar todos os Pokémons do futuro É, meu auto-jump que tava bugado Eu vi que tem um espação aqui Mas quero ver como é que vocês vão fazer isso aqui Relaxa, eu vou cavar toda essa montanha aqui Vou fazer um laboratório super secreto, Chiquinho Ele falou assim, relaxa Não, ele falou assim, relaxa O Charada vai entrar aqui e vai ajudar o Ufa a fazer depois O Charada O Charada vai, não vai? Pizza? Vai, Chiquinho Não, quer saber o pior? Chara, ele falou que ia abrir uma loja de venda Com nossos curries Ah, e você acha que eu faço curries? Você acha que eu faço curries? Você vai ir vendendo por aí? Se tu for abrir a loja, você que vai fazer? Tá ligado? Ô, Fih Eu me dizia que você aí, o Trevor Vocês falaram que você tava espionando um monte de gente E tal, vocês espionaram todo mundo? Bom, a gente O Terápagos falou que vai ter algum amigo que vai me trair Não é você não, né? Sou, mano Vou te trair, tá ligado? Daí a gente foi na casa do Yuri A gente foi na casa do Freezy E eu acho que só Eu acho que eu não fui na casa do Baiô ainda Mas a casa dele é bem pequenininha ainda Então acho que não dá pra espionar E do Breno? Você não acha que tá faltando um nomezinho, não? O Breno? É Cara, mas o Breno, ele meio que tá junto comigo Desde o começo da série Do servidor, tá ligado? Será? Ah, vai ter uma espiadinha, né? Melhor prevenir do que remedial Fih, você nunca sabe É, mas tem um problema, né? Porque o Breno tá online no servidor Nesse exato momento Tem que ser Você pode chegar lá como quem não quer nada Entendeu? Dá uma olhadinha Dá uma vasculhada E é Tá, eu vou tentar, mano Eu vou tentar colocar uma câmera Em algum lugar na casa dele Tá bom, mano? A gente compre em você, Ofinho Relaxa Ofinho, quando você tá conversando com ele Se pega, olha pra cima Rapidão, bota no tetas Nossa, o tetas seria legal mesmo Tá, vou lá Vou lá então, galera Me desejei em shorts Shorts Me desejarei shorts e calças Salve, Breno Salve, Wolfão Tranquilo? Tranquilo Tá fazendo o quê? Tá derrotando os Pokémon na mão? Mano, é porque é muito bicho na minha casa, velho Eu tenho que ir atirando pra não lagar, velho Pense pelo lado bom Pelo menos não é Tandemouse É, ainda Ainda Breno, deixa eu falar Eu tô fazendo um Pokémon E a primeira evolução dele é muito forte também Se liga, mano Você já viu lá no Arte Aladon? Já, mas essa é a primeira evolução? Não, essa é a segunda Mas eu vou capturar a primeira forma depois E eu precisava colocar um item nele Porque ele fica muito forte com uma Eviolite Hum Tá, e você que é uma Eviolite, é isso? É, você teria uma Eviolite aí pra vender? Alguma coisa do tipo? Cara, talvez eu tenha Mas calma Eu vou lá pegar Espero aqui fora, tá? Pera, não posso ir com você, não? Não, porque é um negócio mais secreto aqui, Wolfão Mas, ó Fica aí fora, tá? A gente não tá together, Breno? É... Mano, é porque É porque é um item meu muito raro, Wolfão Aí, mas eu vou te entregar Mas é porque é tipo É um item muito raro, entendeu? Tá Tá bom então, Breno Calma aí Deixa eu ver aqui Tá, cara Eu mutei aqui Calma aí Tá Tá bom, Wolfão? Tá aqui teu item, velho O que você quer nessa Eviolite, Breno? Mano, nada, velho Como a gente falou Tá together, então Eu posso ficar à vontade Não vou usar Nossa, você foi muito rápido lá dentro, mano É, porque, mano Eu sei onde é Onde estão as coisas na minha casa, né? Tá bom então Não quer nada, certeza, né? Né, lá? Não, tá tranquilo, pô Relaxa Tanto que eu não cobrar de você, Wolfão Porque eu sei que eu e vocês Somos mais pobres da série Por causa disso aqui, ó Sabia que agora há pouco O Freezer queria uma moeda de ouro Pra fazer o Arte Aludon Eu falei Vai dar não Você tá louco, mano É impossível Vai dar não Porque pra fazer o Golden Eu tive que gastar minha moeda Esse bicho é mó careira, mano É, beleza, Breno Muito obrigado pela Eviolite, mano Tamo junto Tamo junto, Wolfão Ah, galera Eu acabei de voltar lá da base do Breno E eu meio que dei uma desculpinha Falando que eu queria fazer, mano Uma Eviolite Queria uma Eviolite Pra fazer o Duraludon Tá ligado, mano E vocês acreditam Que ele não deixou eu entrar na casa Tu não botou? Não deixou? Não, tipo assim Eu coloquei a câmera escondida Mas na hora dele pegar os itens Ele não deixou eu entrar lá, mano Ele ficou Ah, a gente é parceiro A gente tá junto Ele não deixou eu entrar na base dele Oxe, tá, tá Tem caroço aí, Xangu Eu também acho Como se estivesse escondendo alguma coisa da gente E quando ele entrou na casa dele Tinha literalmente uma passagem secreta Tu olhou? Olhei atrás de um quadro Acho que vocês não conseguem ver, né Que eu coloquei a câmera Não, não dá pra ver Literalmente tem uma passagem secreta Que depois eu vou vasculhar Cada cantinho da casa do Breno, mano Que eu achei isso muito estranho Mas vocês tem noção que agora eu tenho câmera na base do Yuri Na base do Freezer Na base do Breno Nossa, pode se botar no resto de todo mundo Mano Vocês querem fazer uma maldade? Que maldade? Tá vendo o Terápagos ali? Não, não, não Não, não, não Você vai querer ser o olho do Terápagos? Mano, se a gente colocar ali no spawn Derramar a câmera Mas será que tem um lugar Que não seja tão óbvio assim? Por isso você pediu pra eu fazer câmera, é? Mano, será, gente? Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Ai, imaturalidade Não Bom dia, cara Que isso? Que isso? Vem cá, volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Nunca vai pegar Nunca vai pegar Nunca vai pegar Julinha Pega os três Pega os três Pega os três Pega os três Meu Deus Meu Deus Será que ele viu alguma coisa? Viu nada Não sei, acho que ele só ficou confuso, acho, na verdade E agora, galera Que a gente espionou quase todo o servidor Dá pra ver que a gente não pode confiar em todo mundo Então agora a gente vai parar de contar todos os segredos Que a gente tem aqui dentro do servidor E a única aliança que eu vou confiar Vai ser no Xará e no Trevor a partir de agora É isso mesmo